E aí, como é que é a emoção de pilotar uma Fatboy? Fantástico! Brincadeira de criança, surrealizado! O que você está achando da aulinha? Maravilhosa! É mesmo? Recomendaria? Com certeza, vale cada centavo! Sem essa aula eu não saberia andar nisso! Muito bom! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto